E todo esse esquema de corrupção teve como líder o ex-governador Sérgio Cabral. Condenado a cerca de 183 anos, réu em 25 processos, Cabral completa 2 anos de prisão nesse sábado. E por isso a gente separou uma reportagem especial para você entender todo o esquema. 40 condenados que juntos somam mais de 660 anos de prisão. Cerca de 700 milhões de reais pagos em acordos de colaboração e leniência. Todos os números da Lava Jato no Rio de Janeiro levam a um personagem principal. Sérgio Cabral Filho governou o Rio pelo então PMDB por dois mandatos, entre 2007 e 2014. O governo dele chegou a ser avaliado como ótimo por 55% dos fluminenses. Com a popularidade em alta, o político iniciou projetos audaciosos, com PERGE, unidades de polícia pacificadora. Exemplos de esperança para a população. Dever cumprido, da entrega de um estado muito mais evoluído do que em 2007 quando eu assumi. Mas de lá pra cá, o curso do Rio ganhou corredeiras. A Lava Jato abalaria os cenários político e econômico do país, desvendando um esquema de corrupção sem precedentes, que movimentou 6 bilhões de reais em propinas. As ligações chegaram ao governo do estado e a Cabral, apontado como chefe da organização criminosa, foi preso no dia 17 de novembro de 2016. O contexto não poderia ser pior. O difícil momento da Petrobras, afetada pelos escândalos de corrupção, causou a paralisação em diversas atividades no estado. A crise financeira nos cofres do governo provocou o não pagamento do funcionalismo público. 12 mil postos de trabalho foram fechados. Greves e protestos culpavam Cabral pela situação em que o Rio se encontrava. Líder de uma organização criminosa que saqueou os cofres públicos. Aqui no estado do Rio de Janeiro, hoje, vemos claramente faltar um mínimo para a população na área de saúde e na segurança pública. E aqueles ambiciosos projetos vieram abaixo, levando junto a economia do estado. A força-tarefa da Lava Jato no Rio descobriu que Cabral levava cerca de 5% do valor dos contratos em profina. Além do dinheiro, esses pagamentos ilícitos aconteciam na forma de presentes, obras de arte, joias, brincos e colares iam para a esposa. Adriana Anselmo também acabou presa por lavagem de dinheiro, corrupção ativa e passiva e organização criminosa. Atualmente, cumpre pena domiciliar. Cabral segue preso em Bangu, na Zona Oeste. Nos depoimentos, admite o uso de Caixa 2, mas afirma nunca ter pedido propina. A promiscuidade, doutor Greta, foi muito grande. Foi nessa promiscuidade que eu me perdi. E eu pedia dinheiro para a campanha sim. O que eu não fiz, excelência, é pedir propina. Pedir, agir como um corrupto. A Lava Jato, no Rio de Janeiro, trouxe à luz a corrupção instalada no estado. Uma das áreas mais afetadas pela falta de recursos que secaram depois da crise foi a educação. Não é possível quantificar o que poderia ter sido investido na comprometida rede estadual se parte do valor usado para pagar propina fosse para educação. Mas a equação é simples. As obras superfaturadas são pagas com dinheiro público. Dinheiro esse que deixa de ser usado em investimentos básicos como saúde e educação. O MPF pediu quase 5 bilhões de reais em reparação. Uma pequena parte desse dinheiro agora volta para o estado. Seis escolas vão receber 19 milhões de reais. Verba vinda da colaboração premiada de uma joalheria envolvida no esquema. Vimos quadras esportivas bem danificadas. Chegamos a ver em algumas escolas uma sala, porque era para ser uma biblioteca escorada por estacas de madeira, para até o teto não cair, ou seja, não existia biblioteca na escola, porque esse espaço não tinha condições de ser utilizado. Mas para o MPF não basta apenas fazer melhorias na infraestrutura. É preciso ir além. Por isso, a Secretaria de Educação se comprometeu a criar um projeto nas escolas para falar de ética, prevenindo assim a corrupção. Algo que, para esta especialista, pode começar por mostrar aos alunos o valor do espaço onde estudam. A gente sente que no Brasil, porque as pessoas conseguem ser muito bem-sucedidas por outros caminhos, que isso acaba desvalorizando muito a educação formal, a escola, etc. Então a gente precisa realmente que as pessoas entendam que a educação é, sim, o principal caminho, e é um caminho que vai fazer com que a pessoa chegue muito mais longe do que esses outros que são, muitas vezes, atalhos e não caminhos raros. Por essa reportagem a gente consegue entender um dos motivos que levaram o nosso Estado a essa crise. Grande matéria da Marcele Setúbal, com edição do Igor Rodrigues. Amém! Amém! A CIDADE NO BRASIL